Cadê o vinto da galera aí? Olha que coisa que ainda não é novo! A gente já pensa! Onde já vem? Onde já vem? Onde já vem? A gente já vem com alguém! Ponto pra KSA! Põe pra fora, Lintinho! Pelo desordeiro, lá da mão, tá com braço, acompanha! Siga ele! A direita, desordeiro do Moacir! Coiado espinoso, Ale Bartim! Sua cidade, Rogério! Seus amigos! Todo mundo na torcida abriu a porteira, levou! Reto diplomata da balança, Brasil! Diplomata da balança, Brasil! Abriu a porteira, Isael Diniz! É o acerto da dois irmãos da taboa, Isael! Sentado em cima, vem parada! E até as palmas, desce fora daí! Desputa final! Abriu a porteira, levou a divisão, Nishigal! É do mundo do Marroco! É no 40 graus da taboa, o Nishigal! A galera gosta! É pro que ele passa fora daí! O Nishigal! O Nishigal! Não é barante! Na minha bandida! Abriu a porteira, André Isacruz! É o Chapecoa! Toma vai André! Joga o braço, acompanha! Queixando o peito! Sem parada, desce fora! André Isacruz! André Isacruz! Primeiramente, agradecer a Deus! A todos que apresentam a festa bonita! Pra mim, é mais uma festa, mais um campeão! Pra mim, é uma satisfação enorme! Mais um título, graças a Deus, na minha carreira! Deus abençoe a todos! Que possa vir cada vez mais! Que estão presentes! Pra vocês, Deus! Que representam esse título de Valentim Gentil! Onde você se descegou sendo como primeiro lugar aqui no Rodeio 2019! Agora tem que agradecer a Deus! Alto Valentino confiou no meu trabalho! E na final, aqui, eu mudei pro Thiago Diogo e Faria! Que é um grande amigo nosso! Aí, gente! Esses são Jolietas e artistas da festa de campeão! Pra vocês, do SBT, que estão olhando a baguinha animal! Oito segundos! É o limite! Vai e pensa, Rogério! Foi uma das grandes finais do Rodeio Brasileiro! Valentim Gentil 2019! Com os maiores competidores, os grandes animais! E é claro, sempre um grande narrador! Amigo da gente! Onde o Brasil inteiro é fã! O Humberto Júnior falando pra você aí do SBT, do programa Vaguinha Animal! Sai do mato, boi velho! Mais uma grande final! Tem final boa, tem Vaguinha Animal! Tem esse programa maravilhoso que vocês veem no SBT! Parabéns, Valentim Gentil! Obrigado, viu, Vaguinha! Mais uma vez, cobrindo esse super evento! Tamo junto sempre, meu parceiro! Que final maravilhosa! Obrigado por tudo que você faz pelo nosso esporte! Levando essas emoções pra você que nos assiste! E no final, fala pra galera, sai do mato! Pois é! Com vocês, Humberto Júnior na grande final de Valentim Gentil! Tchau! Tchau, tchau!